Olá amigo telespectador, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Regional. Vocês vão conferir conosco as manchetes que iniciam esta edição. Nova base do SAMU já atende população em Teresópolis. Deputado apresenta projeto do programa Educação com Saúde. PM reformado acusado de agredir adolescente em praça de Cabo Frio. Aumenta índice de jovens trabalhando e estudando no país. E você acompanha ainda as notícias locais dos municípios de cobertura da rede TV+. E também a previsão do tempo na sua região. Está no ar o Jornal Regional. Entregue a população na semana passada à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, na altura do quilômetro 42 da rodovia Rio Bahia, em Água Quente, no segundo distrito de Teresópolis já entrou em operação. A unidade descentralizada conta com uma ambulância de suporte básico e uma equipe composta por quatro técnicos de enfermagem e quatro condutores, e funciona 24 horas no sistema de plantão. Para facilitar o acesso da população, o serviço pode ser acionado pela Central de Emergência 192 e também pelo aplicativo 192 Fácil, visto que fica localizado em uma área do município praticamente sem cobertura de telefonia celular. A plataforma pode ser baixada gratuitamente no App Store ou no Google Play. A inauguração na semana passada contou com a presença de autoridades municipais e representantes da comunidade. O Sindicato dos Professores de Nova Friburgo e Região renovou a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 e 2025 da Educação Básica. Com isso, a CCT já está vigorando para os professores que trabalham em Nova Friburgo e nos municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes. Veja o que a categoria tem direito. 4% de reajuste salarial a partir de 1º de maio de 2024, efetivado no salário de setembro de 2024. Abono de 16%, sem natureza salarial, a ser pago no mês competência de setembro de 2024, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto. Abono de 1,6%, sem natureza salarial, no mês competência de outubro de 2024, incidindo sobre o salário de abril de 2024. Vamos conferir agora alguns projetos relevantes apresentados no plenário da LERJ nesta terça-feira. Nesta terça-feira, os parlamentares votaram, em segunda discussão, o projeto apresentado pela deputada Zeidã, que cria mecanismos de defesa para os consumidores na internet. Segundo o texto, os sites de compras online devem passar a exibir nos anúncios um e-mail que funcione como saque, para sanar dúvidas e atender os consumidores que se sentirem lesados ou que forem vítimas de fraude. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Também foi aprovada, em segunda discussão, o projeto apresentado pelo deputado Chico Machado, que concede gratuidade nas passagens dos transportes intermunicipais para os doadores de sangue, de órgão de medula óssea e também para doadores de tecidos músculos esqueléticos. Para ter acesso a esse benefício, o doador deve comprovar, no embarque do transporte, que irá realizar exames ou a própria doação. Para esse projeto ser transformado em lei, vai depender agora apenas da sanção do governador. Durante a sessão, também foi votada uma proposta de emenda constitucional que regulamenta a prescrição de ações punitivas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado. A proposta de autoria do deputado André Correia suprime da Constituição Estadual o parágrafo que prevê a prescrição das ações punitivas que não prejudicam o erário após cinco anos de paralisação na tramitação dos processos. Ao adotar tal medida, o parlamentar atende às recentes decisões impostas pelo Supremo Tribunal Federal que diminui esse prazo prescritivo para três anos, quando o processo instalado é paralisado por falta de julgamento ou despacho. O texto foi aprovado em primeira discussão com 59 votos favoráveis e retorna ao plenário para mais uma votação. O crime contra o erário é imprescritível. Agora, muitas vezes o gestor comete erros que não levou a prejuízos ao erário. E depois, cinco, sete anos depois, ele é chamado a se explicar. Ele não tem mais documento nenhum, ele não é mais, por exemplo, prefeito, não tem como se explicar. E não se justifica um tribunal de contas ficar tanto tempo para analisar um procedimento. Então, hoje, a regra tem sido para que tudo aquilo que não causa dano ao erário, o tempo de prescrição, ser três anos. E nós temos contradição na nossa legislação que está com cinco. E o parágrafo do artigo não é o quinto, é o oitavo. Então, a emenda constitucional está fazendo essas correções. E foi aprovado em primeira discussão o projeto apresentado pelo deputado Luiz Cláudio Ribeiro. O parlamentar determina que todas as empresas situadas no estado do Rio de Janeiro, que sejam consideradas de grande porte, ou seja, que possuam mais de 100 funcionários, sejam obrigadas a conceder aos colaboradores, de forma anual, palestras com o tema do etarismo. O objetivo da proposta é conscientizar esses funcionários sobre esse preconceito e a discriminação por conta da idade. O projeto agora vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Também em primeira discussão foi analisado o projeto que autoriza o DETRAN a celebrar convênios com o Sindicato das Autoescolas do Estado do Rio, o SINDAERJ, para que os centros de formação de condutores possam realizar a captura de fotos e de impressão digital, além de realizarem a aplicação das provas teóricas na própria sede dos CFCs. A proposta apresentada pelo deputado Márcio Gualberto também prevê que as autoescolas também emitam a caderneta de exames, com a indicação das clínicas médicas credenciadas para a realização dos exames de vista e psicotécnicos. A medida recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. O deputado estadual Vinícius Cusolino também teve importante proposta apreciada em plenário. Por fim, foi analisada a proposta apresentada pelo deputado Vinícius Cusolino, que cria no Estado o programa Educação com Saúde. A ideia é vincular escolas da rede estadual a um posto de saúde da rede municipal, promovendo assim a saúde e o bem-estar dos alunos da rede pública estadual de ensino. O programa, além de facilitar o acesso dos estudantes aos serviços de saúde, também deve promover campanhas educativas de vacinação, de apoio psicológico, de combate à obesidade infantil, entre outros. O texto foi aprovado em primeira discussão. Esse projeto atrela cada escola estadual ao posto de saúde mais próximo, para que essas equipes façam visitas rotineiras e um trabalho permanente com os alunos, com a comunidade escolar. Na verdade, a Unidade de Saúde da Família já é responsável pelo atendimento territorial daquela comunidade e nesse território estão compreendidas as escolas públicas. Mas é bom que isso seja uma lei estadual, porque nós vamos conseguir colocar esses recursos, através desse programa, no orçamento do Estado. Chegando à sua 17ª edição, a Mostra Ibero, americana de cinema de animação, a Baixada Animada sai da casa onde nasceu, a Baixada Fluminense, para ocupar diversas regiões do Estado do Rio. Levando para o público os maiores destaques da recente safra do cinema de animação nacional e internacional, em sessões inteiramente gratuitas. Ao todo, o festival vai percorrer 12 cidades, entre setembro e novembro, começando por Areal, Duque de Caxias, Japeri e Guapimirim. Em outubro, o evento segue para Niterói, Rio de Janeiro, Milópolis e Campos, fechando sua programação em novembro, nas cidades de Nova Iguaçu, Búzios, São João de Meriti e Paraty. O Instituto Federal Fluminense está com inscrições abertas para o processo seletivo 2025, com prazo até o dia 7 de outubro. São oferecidas um total de 2.750 vagas para o primeiro semestre e 90 vagas para o segundo semestre, distribuídas em cursos técnicos de nível médio. Os cursos estão disponíveis em vários campes, Cabo Frio, Maricai e especialmente Macaé, que é um dos destaques da oferta educacional. Os interessados podem se inscrever de forma prática e acessível, online através do site oficial inscrições.if.edu.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, diretamente no Skype que oferecem os cursos. A taxa de inscrição varia conforme o curso escolhido, e o pagamento pode ser realizado até o dia 10 de outubro de 2024 via Pixi, cartão de crédito ou boleto bancário. O relatório da OCDE aponta o fortalecimento do mercado de trabalho e a maior inclusão no ensino público como fatores que contribuíram para a redução dos neném. O levantamento mostra que também houve redução de jovens adultos sem o ensino médio completo. No Brasil, o percentual de jovens de 25 a 34 anos que não concluíram o ensino médio diminuiu oito pontos percentuais de 2016 a 2023. A falta de estudo é apontada como um dos fatores que dificulta na hora de conseguir um emprego. No Brasil, 64% dos jovens sem ensino médio ou qualificação técnica estão empregados, em comparação com 75% daqueles com essa etapa concluída. No recorte entre sexos, os dados da OCDE mostram que as mulheres têm melhores desempenhos educacionais que os homens e a mesma ou maior probabilidade do que eles de terem uma qualificação superior. No Brasil, isso também ocorre. Enquanto em média 28% das mulheres concluem ensino superior, entre os homens, esse percentual é de 20%. No entanto, embora as mulheres superem os homens na educação, isso não ocorre no mercado de trabalho, já que elas têm menos probabilidades de estarem empregadas do que os homens. Enquanto 85% das mulheres jovens com ensino superior estão empregadas, entre os homens, essa taxa é de 92%. A desigualdade está também presente na remuneração. As mulheres jovens com qualificação superior ganham em média 83% do salário dos seus pares do sexo masculino. No Brasil, a disparidade é maior. Elas ganham em média 75% do salário dos homens. Zé, como gosta de ser chamado, tem altas habilidades. O menino de 12 anos adora desafios. E por isso, participa sempre de Olimpíadas de Química, Matemática e Física. Eu fiz lá a Olimpíada, achando que eu não ia passar, porque eu nunca tive aula de Física. Passei da primeira fase, aí eu fiquei, como? Sendo que eu nem sabia do assunto nenhum. Eduarda percebeu algumas habilidades no filho quando ele tinha apenas 5 anos. Mãe de 3 filhos, ela buscou orientação especializada. O Zé demorou muito a falar, a andar, e quando ele tinha de 3 para 4 anos, ele começou a falar e formular frases e usar um vocabulário que não é específico para a idade, né? Ele falou, leu e escreveu, assim, com diferença de 6 meses. Então, com 4 anos e meio, eu comprei para ele uma agenda do Mário Bróis e a agenda era em inglês. E ele começou a ler em inglês. E eu disse, esse menino nunca teve uma aula de inglês, como que ele está lendo em inglês? E aquele dali, para mim, já trouxe essa questão de, será que não é algo diferente? Uma pesquisa liderada pelo psicólogo britânico Richard Lynn revelou que 90% da população brasileira tem, em média, 87 pontos de QI, o quociente de inteligência. Zé tem 140 pontos de QI, um número alto, que chama a atenção, mas mexe também com o emocional do menino. É muito fácil para mim pegar o assunto. Por exemplo, se eu vejo minha irmã ou meu primo, que estudou na mesma série que eu, eu vejo que, tipo, eu consigo alcançar um pouco mais. E na escola, isso, às vezes, dificulta um pouco a socialização. Ter altas habilidades significa ter elevada potencialidade de aptidões e talentos, sempre acima da média. Para identificar, é necessária uma avaliação psicológica. É a habilidade cognitiva acima da média, e por aí a gente pode considerar a inteligência, a memória, a velocidade de processamento, o nível de interesse e a criatividade. A identificação, ela deve ser feita por um especialista, e esse especialista, ele precisa ser um psicólogo. Para prevenir e combater casos de violência nas escolas públicas e privadas, a Câmara aprovou o projeto que obriga os estabelecimentos de ensino a adotarem medidas de segurança em suas instalações. O autor da proposta, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, lembrou casos recentes de violência nas escolas. Nós sabemos que hoje teve um ataque a uma professora dentro de uma sala de aula por um aluno aqui no Distrito Federal. Há seis dias, nós tivemos um ataque de grandes proporções na Geórgia, nos Estados Unidos, que morreram quatro alunos e foram feridos mais de dez. Que em março deste ano, aqui no Distrito Federal, nós tivemos também um ataque que houve vários feridos dentro do ambiente escolar. Entre as medidas de segurança que as escolas deverão providenciar, estão dispositivo para acionar autoridades em caso de incidentes com múltiplas vítimas, o chamado botão de pânico, câmeras de vigilância, treinamento de pessoal para operar os equipamentos de segurança e planos de prevenção e de combate à violência em âmbito escolar. O projeto, que segue agora para o Senado, reserva 2% do Fundo Nacional de Segurança Pública para investir no combate à violência nas escolas. Retornando a falar das cidades com informações policiais. Uma operação da polícia militar realizada no residencial Praia do Âncora, em Rio das Ostras, resultou na apreensão de drogas e na detenção de um menor de idade, vinculado à facção criminosa Comando Vermelho. Durante patrulhamento, os policiais perceberam dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos fugiram para uma área de mata próxima. Um dos indivíduos chegou a disparar contra o Cabo Enes, que revidou, mas o agressor conseguiu fugir para um destino desconhecido. O segundo indivíduo foi capturado no local com uma quantidade significativa de entorpecentes. Após a detenção, a polícia entrou em contato com o padrasto do menor para informá-lo sobre o ocorrido. Devido aos ferimentos causados pela fuga através da mata, o menor foi levado para atendimento médico na UPA do bairro Âncora e, posteriormente, encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia para as devidas providências. Policial militar reformado agride adolescente em Praça de Cabo Frio Confira a reportagem do portal Cidade 24 Horas A Polícia Civil de Cabo Frio está investigando o caso de policial militar reformado que agrediu um adolescente na tarde desta quinta-feira, dia 5 de setembro, em Cabo Frio. O caso foi na praça do bairro Jardim Olinda e um vídeo feito por pessoas que estavam perto ganhou grande repercussão nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o ex-policial segurando o adolescente pelo braço e agredindo com tapas, socos e chutes. Enquanto agride, ele faz xingamentos e pergunta por diversas vezes onde o menino mora e onde estava o pai dele. Na delegacia, o jovem admitiu que teria sido repreendido pelo homem por estar com um cigarro de maconha preso à orelha. Não fica me olhando para o cara de maconha não, hein? Se você vier me conhecer, você vai me conhecer. Vai daqui, tu mora aonde? Tu mora aonde? Tu mora aonde? Tu mora aonde? Liga pro teu pai agora! Liga pro teu pai agora! Aqui quem manda sou eu, pô! Vai embora! Aqui quem manda sou eu! Onde tu mora? Aonde? Aonde? Desculpa! Aonde? Para, por favor! Aonde tu mora? Vai gritar! Vai gritar! Vai gritar! Não, 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 não. Vai gritar! Desculpa! 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 O menino informou que o ex-policial chegou a sacar uma arma. A polícia civil de Cabo Frio continua investigando o caso. Policiais civis da centésima sexta DP de Itaipava prenderam em flagrante nesta segunda-feira um casal acusado do crime de furto qualificado. Segundo apurado, os dois cometeram o delito dentro de um supermercado naquele distrito de Petrópolis. Segundo apurado, os detidos já eram conhecidos por funcionários do estabelecimento, que acionaram a polícia após perceberem a presença da dupla através de câmeras de segurança. Com os acusados, os agentes encontraram uma garrafa de bebida alcoólica, avaliado em R$ 479,90. De acordo com os agentes, o homem já possuía passagem na polícia por furto e a mulher por tráfico de drogas. Furto, ameaça e lesão corporal. Nós vamos agora à previsão do tempo. Acompanhe com o Climatempo. Já no sudeste do país, o padrão de tempo firme e seco ainda se mantém. Em São Paulo, a temperatura pode chegar a 34 graus. Nada de chuva e visibilidade que ainda fica um pouco prejudicada. Na capital paulista, teremos mais ventos no decorrer do dia, com rajadas de até 50 km por hora. No Rio de Janeiro, a temperatura também dispara, podendo chegar a 37 graus. Não tem previsão de chuva em Belo Horizonte e em Vitória, que ainda vai continuar com ar muito seco. Em relação às temperaturas, Cuiabá pode ter calorão de 41 graus. Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar a 36, mas com bastante ventania. Em Salvador, máxima de 26, Rio de Janeiro e Manaus, com calorão de 37 graus. E antes de encerrar nossa edição, queremos registrar a complicada situação da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, após a derrota fora de casa para o Paraguai. Mais uma vez, o Brasil de Dorival Júnior jogou mal e segue em posição desconfortável na tabela de classificação para a próxima Copa do Mundo. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Jornal Regional, agradecendo a todos vocês que nos acompanham. Jornal Regional, agradecendo a todos vocês que nos acompanham. Bom dia, senhor. Tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. Senhor aceita? Aceito. Claro, claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou para o lado e me pegou de frente Bom dia, senhores A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com a minha filha Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para a Correntina A Selândia Centro, ali próximo ao hospital Esse rapaz no Gol Prata, eu na moto E eu vi que ele estava no telefone E ele não conseguiu girar o volante todo no retorno Foi quando ele bateu no meu joelho O pedaço do carro dele entrou na minha perna A imprudência tirou a minha vida Tirou o meu modo de viver Foi muito forte E meu filho chegou a falecer na mesma hora Porque deu um efeito chicote dele É questão de um milésimo de segundo Olha a situação de você ouvir isso Você nunca será o mesmo Nunca Nunca Consciência Porque às vezes você está destruindo a família Quando envolve outras pessoas Não envolve só a pessoa Envolve todo o ciclo dela Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso Perceber que o senhor tem criança Entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer Ainda mais as pessoas mais jovens Têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia Vamos fazer o melhor daqui pra frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo Contamos com o senhor, tá bom? Bem-vindo a Teresópolis Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 E primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019 Com área de 773.388 quilômetros quadrados 185.820 habitantes PIB de 5,3 bilhões de reais PIB per capita de mais de 29 mil reais E DHM de 0,730 Localização privilegiada Capital nacional do montanhismo Capital nacional do lúpulo Sede da maior empresa de tecnologia do estado A segunda maior feira de artesanato do país Primeiro lugar em agricultura E responsável por 90% da produção de hortaliças De todo o estado do Rio de Janeiro Com mais de 5 mil agricultores familiares E produtores rurais Estrutura pronta para o seu destino turístico Calendário de eventos anuais consolidado Polo de educação Pública e privada Empreendedora e inovadora A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro Setor imobiliário em grande expansão Incentivos públicos Para indústrias Redução do ICMS de 21 para 3% E tem autonomia para incentivos fiscais Teresópolis Teresópolis está pronta para você investir Morar e ser feliz Investa em Terê Prefeitura de Teresópolis Percebeu que Magé está bem iluminada, né? Está de noite e parece que está de dia Só aqui no parque linear do canal Já foram instalados mais de 30 lâmpadas de LED Mas não é só isso não Vem comigo que eu te explico A iluminação ficou boa Dá para jogar um pute-mesa Jogar alta, fazer uma caminhada Melhorou o gosto aqui na comunidade do canal Estou gostando bastante Está bem parecido como se fosse o dia A qualidade está bem legal Recomendo a todos que venham Para conhecer para o prestígio de Apal Grande Aqui em Magé já foram mais de 1.200 pontos de LEDs Espalhados por todo o município É mais segurança, economia E sustentabilidade para o povo Ajuda as crianças, os comerciantes E todos os moradores Magé, nossa cidade, nossa casa Independente da ocasião Na Felicias você encontra a peça ideal Afinal, vestir-se bem vai além das roupas É uma forma de elevar a autoestima da mulher E quem entende do assunto é a equipe da Felicias Que agora está localizada em novo endereço Oi gente, eu sou a Leandra da Felicias Bontique A loja está há 8 anos em Rio das Ostras Fazendo looks casual, festa e social Com qualidade e exclusividade para vocês Leandra, a loja está em novo endereço Uma loja mais ampla Isso, a loja está em novo endereço Um endereço bem mais fácil de encontrar Aqui no centro de Rio das Ostras, gente Em frente a Casa e Vídeo e a Drogaria da Amoros Um endereço bem mais fácil de encontrar